Oi, pessoal. Então, nos últimos vídeos a gente conversou sobre avaliação preguiçosa. Falamos sobre strings e vimos como a gente pode criar uma string com todos os números primos, por exemplo, né? E vimos que essa string, uma vez calculada, ela é mantida na memória, ela é memoizada para que você use depois e fique tudo rápido, né? Armazenado. Existe uma preocupação que você pode querer ter, né? De você, dependendo como que isso for feito, que isso vai gastar memória, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. E vimos também que a hora que a gente faz o spaint dessa lista de primos, ele imprime todos os primos que já foram calculados, mas com uma lista infinita, né? Ele só mostra até onde ela já foi calculada e coloca aqui um tanque no final. E o que eu quero fazer agora é uma outra implementação de um outro string que é a sequência de Fibonacci, né? Uma sequência que seja todos os números de Fibonacci. E para fazer isso, eu vou usar aquele mesmo truque de pegar o rabo de um string e botar na própria construção dele. Vou usar o mesmo tempo que eu estou usando o string para criar, eu estou usando o string que eu estou criando na sua própria construção, né? Uma criação recursiva. Isso só é possível porque a linguagem é lazy, né? Então, para isso, eu quero que vocês reparem o seguinte. Olha só. Na sequência de Fibonacci, os primeiros elementos são assim, né? Um elemento é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. 2 é 1 mais 1. O 3 é 1 mais 2. O 5 é 2 é 13. E aí por aí vai. Só que, se a gente pegar e copiar exatamente essa lista de Fibonacci, mas deslocada de 1 aqui... 8, 13, né? Isso. Se eu pegar esse cara e colocar aqui embaixo, deslocada de 1 e fizer a soma dessas duas sequências... Deixa eu colocar tudo isso como comentário para ficar mais vazio. Pronto. Se eu pegar e somar esses dois caras... Olha só o que vai acontecer. Bom, 0 com nada ali é 0. 0 com 1 é 1. 1 com 1 é 2. 3, 5, 8, 11, 13. E por aí vai, né? 34 e por aí vai. A soma da sequência de Fibonacci com ela mesma deslocada de 1 é igual à própria sequência de Fibonacci, né? Bom, tirando o primeiro elemento aqui, o primeiro elemento sai um pouquinho estragado, né? Mas tirando o primeiro elemento, fica lá. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, né? Então, se eu tirar esse cara aqui, eu tenho quase que a sequência de Fibonacci. O que eu preciso para que essa sequência seja de Fibonacci? Bom, eu preciso colocar um 0 e preciso colocar um 1, né? Colocando 0 e 1 e depois essa soma aqui, eu tenho a sequência original. Então, vamos fazer uma função que faça isso? Vamos supor que eu já tenha uma sequência de Fibonacci pronta. Qual é o tipo dela? É uma lista de inteiros. Usando a própria lista de Fibonacci como se ela já estivesse pronta, suma que ela já está pronta, basicamente. Como é que eu faço para achar a sequência de Fibonacci? Usando essa ideia da soma. Bom, tem que colocar o 0 e 1 que estão faltando, né? Nessa soma. Então, 0 e 1 que estão faltando. E o resto é a soma da sequência de Fibonacci com ela mesma, jogando fora o primeiro elemento de uma delas, jogando fora esse 0 aqui, né? Então, como é que eu somo duas sequências, elemento e elemento? A gente tem aquela função que é a função zip, né? A função zip pega duas listas, por exemplo, fibos e tail de fibos. Combina o primeiro elemento desse, colocando dentro de uma dupla, mas não é o que a gente quer, a gente quer a soma, né? Então, a gente tem a função zip with, que a gente pode falar que função você vai usar para juntar cada um dos elementos. Então, eu quero que você some, elemento e elemento, a lista dos números de Fibonacci com a cauda da lista. A lista dos números de Fibonacci com a cauda da lista, ele vai estar somando, basicamente, esse cara com esse cara aqui, e a gente vai ter como resultado essa soma aqui, que a gente tinha aqui embaixo. Então, olha só, eu defini a sequência de Fibonacci em termos dela própria. É uma definição recursiva, né? Não é possível que isso funcione. Bom, vamos testar, vamos testar. Então, vou recarregar aqui o código. Recarreguei. Então, se eu fizer... Vamos pegar os dez primeiros da sequência. Zero, um, dois, três, cinco. Parece ser mais Fibonacci que a gente tinha calculado ali na mão, né? Parece que está tudo certo. O que acontece se eu fizer um sprint desse Fibus aqui? Já que ele é uma lista, né? Ele vai mostrar até onde ele foi calculado, e depois tem um tanque, porque ele não foi calculado aqui. Então, nota o que está acontecendo aqui. Para calcular o próximo Fibonacci, o próximo elemento Fibonacci, que é calculado aqui, o primeiro valor desse zip, eu preciso dos dois anteriores. Os dois anteriores já foram calculados. Para calcular o seguinte, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro é assim. O quarto elemento da sequência, eu preciso do segundo e do terceiro. Mas o terceiro já vai ter sido calculado, porque ele já tinha os valores desses caras aqui. Então, quando eu preciso calcular o valor, os valores que eu precisava antes já foram calculados. Então, eu consigo usar essa ideia da avaliação preguiçosa da linguagem para encaixar o próprio rabo aqui da minha sequência no início para poder fazer o cálculo. Não é diferente do que a gente fez com os números primos. E se você for ver essa implementação, é uma implementação que é muito rápida. Então, por exemplo, se eu quiser o milésimo, ou milésimo primeiro, porque é indexado em zero, né? O número da sequência de Fibonacci. Se eu rodar esse cara desse jeito aqui, ele me dá a resposta quase que instantaneamente, né? Ele quebrou o número aqui porque está meio curtinho a janela, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto, está aí o número, né? Ele me dá ali quase que instantaneamente. Se a gente fosse fazer a implementação de Fibonacci, aquela implementação, vamos dizer assim, ingênua, né? Naive, né? Que é aquela implementação que a gente fez, por exemplo, na lista de cálculo lambda. Calcular o milésimo número de Fibonacci aqui ia demorar muito tempo. Porque lembre-se, ele vai abrindo a árvore de execução e aí você tem muita repetição de cálculo ali dentro, que é exponencial, né? O tempo exponencial. Esse algoritmo que a gente rodou aqui é um algoritmo que roda em tempo linear, né? É um algoritmo que roda em tempo linear, explorando a ideia de laziness, né? Bom, se vocês quiserem brincar com esse código que está aqui, na página da disciplina, na seção sobre laziness, está aqui o link para quem quiser. Nesse link você vai encontrar o código, uma explicação melhor do que eu fiz aqui, por escrito. E também tem um replete lá que você pode rodar, que tem todo o código digitado e você pode rodar online, no próprio browser, para testar as coisas que a gente fez aqui. Tá legal? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!